Fala aí galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos aqui com um vídeo de Fortnite, né? E eu vou dar uma dica pra vocês, né? Estamos aqui nos desafios da sétima semana, né pessoal? Então, eu vou fazer aquela quest ali, ó Siga o mapa do tesouro encontrado no parque agradável, né pessoal? Então, eu vou levar vocês lá e vou mostrar pra vocês aonde fica o mapa e aonde pega o tesouro, tá? Se vocês deixar o like, deixar um comentário, eu posso estar também fazendo as outras quests aqui, ó Que é marque um gol em diferentes campos, marque cinco gol, né? Consuma a gogumela é fácil, eliminar com rifle é fácil, mas pode ser um desafio Eliminar o oponente nas minas matreiras, pode ser também um desafio, pode ser legal, a gente pode fazer um vídeo, né? Então, vamos lá pessoal Você escolhe um modo solo, né? Eu acho que seria mais legal Ou se caso você tenha um amigo, uma dupla pra lhe ajudar também, seria muito melhor, né? Então, vamos lá pessoal, você vai marcar aqui, ó Ah, o avião vai passar bem no parque agradável, mas ele fica bem aqui atrás do gol, tá? É aonde fica, eu não sei se vai dar de eu mostrar agora, não Eu vou morrer, eu acho Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o mapa, tá? Pra completar, ainda tá de noite, né? Acho que mostrar o mapa eu vou conseguir Agora, sobreviver é que é o negócio Vamos lá galera, é o seguinte Ali já tem um campo que você já pode fazer o gol lá, né? Só que, se caso for, eu vou fazer em outro vídeo Vamos lá Descendo aqui, ó Você desce retão mesmo Ó pessoal, e o mapa vai tá bem naquela casinha ali, né? Será que vai cair alguém aqui comigo aqui? Eu não vou arriscar Eu vou mostrar logo o mapa pra vocês Alguém pode, eu tô com lag, pode Eu tiver com lag, pode ser que ele pegue o baú primeiro que eu Mas tá aqui o mapa, né? Opa, tem uma espingarda aqui, beleza Tá aí o mapa galera, ó Beleza? Então esse aí é o mapa Nós vamos achar ele agora aqui Eu vou mostrar pra vocês Beleza, não caiu ninguém Então gente, o mapa é o seguinte Esse mapa, ele é lá da... Das torres tortas, né? Vocês tão vendo que tem umas linhas retas Então eu deduzi que não seria uma estrada nem nada Mas porém tem uma montanha do lado Então se você prestar atenção Tá aqui a linha reta aqui, ó A outra linha aqui, né? E a montanha bem do lado Então é aqui que nós temos que cair, né? Deixa eu tentar sobreviver aqui Eu vou arriscar pegar esse baú aqui Lá vai um ali, ó Ah, esse aqui Esse aqui não sabe jogar, hein? Coitado dele, ó Epa, co... Pois ele, não grudou o negócio em mim, rapaz? O cara... Vamos lá, galera Então, galera, já estou num novo avião, é claro, né? E já está marcado ali no mapa o local, viu, galera? Então nós vamos cair lá Vou mostrar pra vocês onde é que tá o negócio Vamos lá Pulei Galera, uma dica, se vocês não sabem Vocês miram no riozinho E aparentemente ele desce mais que o normal, né? Ele desce a mais Beleza? Ele abre o paraquedas mais tarde, vamos dizer assim Olha só É, eu tô indo aqui, ó Vê que ele vai abrir quase o paraquedas Quase batendo, né? Então você vai cair nessa montanha bem aqui, galera Olha, no final daquele Lzinho, né? Tipo, ele vai tá bem aqui assim, ó É o negocinho O mapa vai tá aqui, ó Cadê, 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 cadê? Ele tá aqui Cadê ele? Aqui, ó Tá aqui ele, né, galera? Agora vamos bater o print aqui Pra... Pra... Tubnail Vamos bater o print pra Tubnail Deixa eu esconder aqui pra não dar spoiler Beleza, bateu o print Hehe Agora tá aí, galera Pegando e missão completada, né? Ó, missão completa Hehe Missão completada Eu vou tomar dano? Que droga Ai, meu Deus Vou tentar sobreviver agora aqui, galera Olha aí Olha aí Já ganhei V-Bucks Hehe Lembrando, pessoal Que pra isso vocês tem que ter o passe de batalha Desafio do passe de batalha Vocês tem que ter Porque senão Não vai funcionar pra você Tá, gente? Galera É isso aí Eu só vim mostrar mesmo aqui Siga o mapa do tesouro encontrado Do parque agradável Da semana 7 Tá? Então vocês vão vir aqui Vão fazer Vão ganhar 10 estrelinhas Né, pessoal? Então É só isso mesmo O vídeo Muito obrigado por ter assistido Não esqueça de deixar o like E de se inscrever no canal também aí Para que eu possa trazer Mais vídeos de Fortnite Desse estilo pra vocês Fazendo as quests Desafios Abrindo alguma coisa aqui Não sei Deixa no comentário Quais são as dicas de vídeo Que vocês querem que eu faça De Fortnite Aí no canal Então é isso, pessoal Até mais Aquele forte abraço Fique com Deus E falou Fui! Fui!